Tem gente que tem desejo por cerveja. É um negócio amargo, horrível. Não é bom cerveja. Cerveja é horrível. Tem gente que gosta de cigarro. Com desejo pelo cigarro. Você já viu o cheiro daquela merda? Você viu o sabor daquela merda? É uma bosta aquilo lá. Então, como a gente pode ter desejo sobre essas coisas? Pelo simbólico que é apresentado pelas representações que essas coisas têm. Tudo bem? E a BMW? Então, você imagina só. Comprei a BMW. Eu tenho pai que gosta de carro. Eu já entendi que a sociedade aprova a BMW. Comprei a BMW. Pronto. Aí eu tô lá. Se vem na cena, tá? Não eu na cena. Vocês. Você tá lá com a BMW. Indo pra casa do seu pai. Vou mostrar pro meu pai. Conscientemente, você nem admite que você quer mostrar pro seu pai. Mas você fala assim, eu vou dar uma passadinha lá porque eu tenho que levar um documento. Você cria essas merda, né? Vocês inventam essas bostas pra fingir que não tá buscando aprovação. Essa é a vida ridícula de vocês. Aí vocês vão. Aí... Eu tenho que ir lá levar um documento lá pra minha mãe. Aí você vai lá. Ô, pai. Inclusive, troquei de carro. Como se nada tivesse acontecendo. Ah, troquei de carro. Aí ele vai. Cara, você comprou a BMW. Pelo amor de Deus. Seguro a manutenção desse cara. É ridículo de caro. Aí o cara acaba com você. Tipo, pelo amor de Deus. Por que gastar esse dinheiro com o BMW? É um carro horrível. Fora que nem é bom o carro. Ainda o carro é ruim. Aí ele acaba com o carro. Acaba com o carro. Olha você voltando de carro. Qual o sentimento que você tem pela BMW? Desprezo. Tem que atacar no poste aquela merda, não é? Entenderam que BMW não existe? Ou seja, se aquele gosto, aquela felicidade pela BMW fosse por BMW, depois do pai ter falado, ia continuar aquele sentimento bom pela BMW. Não é verdade. Tudo bem? Vai acabar. Então, esse colorido, que a gente, a Melanie Klein, maravilhosa em falar isso, que a gente colore as coisas. Os objetos, a gente põe pinturas neles. E as pinturas são exatamente essas expectativas sobre o desejo e os mundos simbólicos. Tudo bem? A Ferrari, a Brastemp tentou fazer isso, né? Uma Brastemp, é uma Brastemp que ela está tentando colocar a marca dela como uma BMW. Entendeu? Então, todos esses status que a gente tem sobre marcas, coisas, o tipo de corpo, o tipo de rosto, o tipo de tudo, de onde mora, essa coisa toda. Todos esses mundos, todas as coisas que você imagina desejar, é uma representação de aprovação e aceitação desta porra, dessa fonte do desejo. Ou seja, o que existe. Existe. Existe.